Ainda faltam dois meses para acabar o ano, mas o pensamento do elenco e da diretoria do Galo já está lá em 2017. E é exatamente isso que vem sendo trabalhado durante os treinos que estão apenas começando. Se as habilidades vêm sendo testadas, o mesmo acontece quando o assunto é a permanência dos jogadores. Aos 20 anos e desde os 12 vestindo a camisa 1 do paulista, Iago está praticamente com os dois pés, ou melhor, com as duas mãos no clube, pelo menos até 2018. A meta para o próximo ano é conquistar o título da Série A3. A expectativa é subir, a expectativa tem que ser subir, colocar o paulista onde é o lugar, claro, sem afubação, com calma, jogo após jogo, sem querer um jogo vai falar uma coisa ou outra, não. Acho que o campeonato inteiro vai falar por si mesmo e tem que colocar como meta o objetivo subir. No galo desde maio deste ano, para disputar a Copa Paulista, o volante Léo renovou o contrato para a próxima temporada e diz estar feliz em continuar defendendo o clube. É uma satisfação muito grande poder renovar esse contrato, vestir essa camisa que é uma camisa muito tradicional do futebol brasileiro e estou muito feliz com essa renovação. Qual a expectativa para o próximo campeonato? A expectativa é a gente fazer um bom campeonato e conseguir esse acesso, que a gente almeja tanto e quem sabe o título. Com o time em formação, o galo continua procurando reforços para disputar a Série A3 do ano que vem. A ideia é mesclar novos atletas com os já conhecidos da torcida. Com a vinda do treinador, o Carlinhos, que é um treinador da divisão, a gente fez um primeiro trabalho de reavaliação dos atletas que estavam no elenco. O Carlinhos já passou alguns nomes para mim de permanência, alguns estão sendo avaliados ainda. E também eu tenho pelo menos uma lista de quatro ou cinco atletas de cada posição, para a gente analisar as posições carentes e ir fazendo esses contatos. Com passagem pelo Penapolense, onde disputou a Copa Paulista, o Meia Pit, de 24 anos, está com tudo certo para competir em 2017 com a camisa tricolor pela A3. Uma honra, segundo ele, vestir o uniforme do galo de Jundiaí. A expectativa é muito boa, né? Um clube que tem tradição no estado de São Paulo, até no Brasil, né? Porque já conquistou um título importante, então, muito feliz de poder fazer parte desse clube aqui e tentar colocar ele onde ele tem que estar, que é na Série A1.